Música Olha, eu acredito que a defesa dos Los Angeles Games é muito boa, mas eu tô torcendo pro Cincinnati Bengals, eu vejo que a temporada do Joe Burrow foi fantástica, ganhou o Comeback Player of the Year, e eu acho que ele merece esse título, porque ele tá jogando realmente muito bem. Pra mim vai dar Bengals, sem sombra de dúvida, não é Zebra não, os caras chegaram lá porque tiveram que chegar, vai dar Bengals.